Passamos a apresentar o programa da coligação Santa Rita em primeiro lugar. Paulinho da Cervale Prefeito, Dr. Davi Vice, quarenta e três, renovação e confiança. Coligação Santa Rita em primeiro lugar. PV, PR, PSC, PDT, PT, PTC, PP, PRTB, PPS e PSB. Olá, amigos! Estamos no ar com mais um programa da coligação Santa Rita em primeiro lugar. O penúltimo programa dos nossos programas eleitorais. Que legal foi levar pra você tanta informação, tantas notícias sobre a campanha, sobre o plano de governo de Paulinho da Cervale e Dr. Davi. No programa de hoje, vamos trazer trechos do debate que aconteceu no sábado, dia 27, na Rádio Difusora. Um debate ao vivo com os três candidatos a prefeito, onde Paulinho da Cervale mostrou todo o seu preparo, respondendo todas as perguntas, sem enrolação, sem dar meia volta. Antes, eu quero fazer um convite a todo cidadão santarritense. Não deixe de conhecer o Jornal da Campanha do Paulinho da Cervale e Dr. Davi. Neste jornal, você vai ter a oportunidade de conhecer os projetos de Paulinho da Cervale e Dr. Davi para administrar Santa Rita do Sapucaí a partir de 2009. Este material está sendo entregue nas ruas, de mão em mão, à luz do dia, ao contrário do que tem sido feito por outros, que fazem panfletos anônimos, com palavras de baixo calão, que ofendem a população de Santa Rita do Sapucaí, jogados na calada da noite, na madrugada. Então, todos estão comentando. Que diferença? Enquanto um faz um material de campanha bonito e distribui à luz do dia, de mão em mão das pessoas, panfletinhos são jogados de madrugada, nas calçadas, dentro dos muros das casas. Vamos acabar com essa história. Santa Rita do Sapucaí precisa de uma cara nova na política. E todos já sabem. É Paulinho da Cervale e Dr. Davi. Não tem pra eles. É 43 dessa vez. Vote 43. E vamos no programa de hoje, ouvir alguns trechos do debate promovido pela rádio difusora santarritense entre os três candidatos a prefeito de Santa Rita do Sapucaí. O debate aconteceu neste sábado, dia 27, e ficou muito claro que Paulinho da Cervale é o mais bem preparado dos três candidatos, porque conhece verdadeiramente a situação do município e não faz promessas absurdas. Paulinho fala sobre a recuperação das ruas esburacadas. Em vista de uma dívida de mais de 9,5 milhões deixada pelo gestor passado, em contato com o deputado Bilac Pinto e Dalmo e também o governo Aécio Neves, tivemos a feliz notícia de que teremos dinheiro em breve, além de já do 1 milhão e 200 mil nos enviado para conserto de várias ruas de nossa cidade e também o calçamento da nova cidade. É através desses contatos importantes que nós temos lá no governo é que Santa Rita será beneficiada a cada dia. Paulinho, neste momento do debate, respondeu uma pergunta de uma moradora do bairro Anchieta. Meu nome é Rita Jussara Ribeiro e moro no bairro Anchieta. Quero saber o que vai ser feito para resolver os problemas dos buracos na rua de Santa Rita, já que eu já tive prejuízo com o conserto da suspensão do meu carro. Você aí, morador do bairro Anchieta e de todos os moradores de todos os bairros, nós recebemos uma verba para conserto dos buracos deixados pela administração anterior. Volto a dizer, faz apenas cinco meses que eu estou na prefeitura e máquinas quebradas, caminhões quebrados e muitos funcionários faltando para ajudar no conserto das ruas da nossa cidade. Nós estamos calçando 13.300 metros na nova cidade e nós temos dinheiro também. Ah, esse calçamento já está pago. E nós também recebemos dinheiro do deputado Bilac e do Dalmo para fazer a reforma de muitas ruas, de muitos metros de calçamento da nossa cidade. Em breve, nós temos uma segunda parcela de dinheiro que está vindo, o projeto já foi feito, para que a gente possa iniciar uma segunda etapa de outras ruas que faltam calçamento e que faltam uma melhoria grande. Eu volto a dizer, me dê um pouco mais de tempo para que a gente consiga fazer todo esse trabalho. Cinco meses é muito pouco e precisamos atender toda a cidade. Obrigado pela pergunta, foi muito oportuna. Quando falamos que é preciso conhecer de verdade a situação do município, é sobre isso que falamos. Quando se conhece a situação do município, é outra história. Quando não se conhece, a pessoa fica por fora, imaginando coisas, sem saber o que está acontecendo. Paulinho explica sobre o assunto. É realmente quem está de fora não sabe o que diz. Esse dinheiro veio de Belo Horizonte através do setop conseguido por mim, prefeito de Santa Rita. Então o senhor se informa melhor para antes não enganar o povo não falar a besteira de que já existia esse dinheiro. Em outro momento do debate, Paulinho da Cirvale falou sobre verbas para creches e instituições sem fins lucrativos, que não foram repassadas na administração anterior, mas que ele já colocou no seu plano de governo para repassar rigorosamente em dia estas verbas. Voltando um pouquinho atrás e dizendo que a gestão anterior não honrou o compromisso com as entidades de Santa Rita de Sapucaí. Com cinco meses, eu tenho tentado arrumar dinheiro para que possamos pagar as outras entidades que precisam muito desse dinheiro. A gestão anterior conseguiu sumir com as pastas, conseguiu sumir com as subvenções que são doadas para essas entidades. No plano para o ano que vem, nós já colocamos essas verbas e essas verbas serão repassadas rigorosamente nas datas certas para essas entidades que tanto ajudam a nossa cidade, ajudam as mães, ajudam os pais, para que elas possam deixar os seus filhos lá e trabalhar. É um descaso muito grande que a gestão anterior fez com as creches e com as escolas de nossa cidade, que deixou de receber as verbas por desvio de dinheiro. Colocaram o dinheiro, usaram em outro lugar e deixaram essas tão importantes entidades sem dinheiro. Hoje, eu tenho tentado buscar, de todas as formas, algum tipo de dinheiro, algum tipo de ajuda junto ao governo estadual para que a gente possa ter esse dinheiro e repassar até o final do ano a essas entidades que tanto precisam. Paulinho da Cirvale sabe que não existe mágica na prefeitura. Por isso, ao invés de ficar prometendo, 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 ele trabalha, fazendo economia, pagando as dívidas deixadas pela administração anterior e, com sua credibilidade, sempre está buscando recursos do governo estadual ou federal para socorrer a cidade e não deixar Santa Rita do Sapo Caí parar. Paulinho, no debate, falou também sobre incentivos ao esporte, criando forma de ajudar os atletas. Nós já fomos procurados pelo INCEL por outras tantas entidades e pessoas voluntárias que têm feito um trabalho voluntário para ajudar a tirar das nossas ruas adolescentes ou até mesmo crianças que queiram praticar algum tipo de esporte. É uma dificuldade grande porque o presidente do INCEL nos procurou dizendo que havia uma verba para ser doada ao INCEL. Infelizmente, essa verba também foi retirada da sua pasta. Ou seja, eu não consegui ajudar o INCEL. Na próxima gestão, será colocada no orçamento para que todas as entidades recebam os seus recursos que já foram pré-estipulados através de histórico dos anos anteriores de qual verbas eles precisam. E nós recebemos deles e de outras entidades também qual as suas necessidades. Com certeza, na nossa administração irá ser atendida todos esses compromissos do qual é muito importante, ajudando a tirar das nossas ruas as crianças e atendendo também a pedidos de pais e mães que tanto batem lá na prefeitura e passam esses recados. Paulinho, você precisa atender mais os jovens para tirar da rua e sim dar uma certa atividade para que eles possam ser um profissional, um atleta, enfim, um profissional para o futuro. Paulinho também respondeu uma pergunta sobre esporte, lazer e turismo. E explicou que para a cidade receber mais turistas, vai precisar de uma mudança total, recuperando suas ruas, praças e deixando a cidade mais bonita. Ouça! É necessário que se tenha, primeiro, uma cidade estruturada, uma cidade sem buracos, uma cidade asfaltada, uma cidade onde a gente possa entrar e ver beleza, ver suas praças floridas, bem cuidadas, umas ruas limpas, sem sujeira, umas ruas onde possamos passar e ter prazer de estar passando por ali. Fica difícil de atrair turistas, novas pessoas para Santa Rita, porque nós não temos beleza na nossa cidade. Isso foi deixada na gestão anterior. Foi descuidada, foi abandonada. A cidade ficou arrebentada. E agora nós precisamos de um pouquinho mais de tempo para que nós possamos ajudar a cidade a ter esse asfalto, a ter mais varredores de rua, a ter essa beleza nas nossas praças, fazer com que os passeios ficam melhores e ter, sim, o paraglider. O paraglider é uma atividade do qual eu gosto muito e já dei muita ajuda e atenção. Nós temos também que dar atenção ao vôlei, ao handball, ao skate, taekwondo, ping pong, capoeira, basquete, futebol, futsal, ciclismo, atletismo, motocross, rali, aeromodelismo. Temos todas as atividades e nós não exploramos. Nós só iremos atrair novos visitantes e turistas para a nossa cidade quando a nossa cidade estiver numa condição boa, visivelmente limpa, agradável para que a gente possa atrair. Paulinho da Cirvale respondeu todas as perguntas do debate de maneira objetiva, sem ficar enrolando. Isto mostrou que Paulinho, além de conhecer a situação do município, não faz falsas promessas, porque sabe muito bem a situação da cidade e sabe também tudo o que a cidade precisa. Em nome da coligação Santa Rita em primeiro lugar e também, com certeza, em nome de todos os cidadãos de Santa Rita do Sapucaí, agradecemos toda a equipe de jornalismo da Rádio Difusora Santa Ritense pelo brilhante trabalho neste debate, que trouxe com certeza para toda a população de Santa Rita que um dos três candidatos está mais bem preparado, que é Paulinho da Cirvale. Claro, afinal de contas, não é qualquer um que tenha esta coragem de assumir um governo por oito meses, com uma prefeitura quebrada e com muitos problemas. Você reparou como Paulinho da Cirvale é atacado com relação a coisas que nem foi ele que fez, coisas que ele está consertando. Esta é a arma que eles usam para atacar Paulinho. Mas o povo sabe, Paulinho com quatro anos vai ser diferente, uma nova administração, com o vice, doutor Davi, que fala neste momento. Sempre ouço dizer que gato escaldado tem medo de água fria. Isso aí é uma coisa muito verídica, uma verdade, porque nós notamos isso na história de Santa Rita atual. O povo não quer errar de novo. O povo está cansado de errar. O povo agora quer acertar e quer acertar na mosca, porque nós não temos mais condições de errar mais uma vez. Santa Rita não suportaria mais quatro anos de erros. Os erros nos custam nossos empregos, nos custam a nossa satisfação. Os erros têm custado a nossa paz. E essa paz não tem preço. Nós devemos, então, votar certo, votar em Paulinho da Cirvale, que é um homem testado e eu, junto com Paulinho, vamos trabalhar por Santa Rita, porque nós amamos Santa Rita e nós não fazemos promessas. Nós somos homens de trabalho, sem promessas e com seriedade. Vocês que acompanharam todos os nossos programas de rádio puderam perceber que tentaram fazer um programa igual o nosso. Nós não quisemos correr o risco de lançar o jornal de campanha antes e também ser copiado. Por isso, estrategicamente, o jornal de campanha com o plano de governo de Paulinho da Cirvale e Dr. Davi foi lançado somente agora, nesta última semana. Não deixe de ver, não deixe de conferir, ler o jornal inteirinho para saber tudo o que Paulinho da Cirvale e Dr. Davi vão fazer por Santa Rita. Vote 43! Acabamos de apresentar o programa da Coligação Santa Rita em primeiro lugar. Obrigado pela sua atenção e audiência. Fiquem com Deus e até o próximo!